Olá, boa noite. Hoje o Panorama vai ao maior evento literário a céu aberto da América Latina. Estamos aqui na Praça da Alfândega, onde acontece a edição de número 63 da Feira do Livro de Porto Alegre. Ex-governador Olívio Dutra e a senhora Judite Dutra, chefe da representação regional. Vamos mostrar a paixão dos gaúchos pela literatura, qual o perfil dos nossos leitores e como a gurizada aprende desde cedo a tomar gosto pelos livros. Veja também a preparação para o dia de finados nos cemitérios de Passo Fundo e ainda a arte como meio de desenvolvimento da aprendizagem e da criatividade dentro da escola. Começou a abertura oficial da edição de número 63 da Feira do Livro de Porto Alegre. Está acontecendo neste momento e quem está lá acompanhando toda a movimentação na Praça da Alfândega é o repórter Carlos Vogt. Boa noite, Carlos. Boa noite, Dalva. Boa noite a você que nos assiste. Olha, começou agora há pouco. A cerimonialista já deu início à abertura oficial da Feira do Livro de Porto Alegre. Daqui a pouco vai discursar o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, Marco Antônio Sena Lopes. Também fala depois o embaixador da Noruega no Brasil que este ano estará com estande na Praça da Alfândega representando os países nórdicos. Filândia, Suécia, Dinamarca, Noruega e Islândia serão as grandes homenageadas da feira que terá autores desses países, autografar livros e falar da cultura da região. Não. Antes do fim da cerimônia acontece a passagem de patronato. A patrona Cíntia Moscovici vira a página para a nova patrona Valesca de Assis escrever a sua história na feira. E por falar em patrona, eu vou conversar agora com o Luiz Gil, que é escritor e jornalista da FM Cultura e que também já foi indicado ao patronato da feira. Luiz, por favor. Luiz, o tema da edição desse ano é tempo para leitura. Todo mundo tem. Quanto interpreta esse tema? Exatamente assim. Todo mundo tem esse tempo. Eu acho que é uma questão de hábito, não é? É um hábito que deveria vir de casa e depois passar para a escola e depois para a vida toda. Realmente todo mundo tem. Se a gente pensar nas horas do dia, sempre teríamos algum momento para sentar e ler algo que possa nos fortalecer como pessoas e também exercitar nossa imaginação. Muito obrigado pela tua participação e boa feira. Gente, e antes do fim da cerimônia, as autoridades vão até o Memorial do Rio Grande do Sul e depois disso tem um encontro com jornalistas, onde vão dar entrevistas e também vão dar autógrafos. Então, Dalva, é isso. Daqui a pouco a gente volta com mais informações na Feira do Livro. Ok, até daqui a pouco, Carlos. Bom, e já que a gente está falando, a gente está em ritmo de Feira do Livro, vamos falar de uma pesquisa do Ibope que aponta crescimento no número de leitores no país. Mas o que será que os brasileiros andam lendo? E é o que você confere agora na reportagem. Sala de leitura cheia que vale até foto da diretora da biblioteca. É sinal que hoje em dia, mesmo com tanta tecnologia, as pessoas ainda vêm na biblioteca, vêm para ler no espaço, vêm para utilizar esse espaço, para conhecer. Então, me traz muita felicidade e eu gosto muito de registrar esses momentos. O número de leitores no Brasil cresceu seis pontos percentuais entre 2011 e 2015, segundo a pesquisa do Ibope. Gente como a Lívia e o Matheus representam cerca de 104 milhões de leitores, ou seja, 56% da população. E cada um à sua maneira. Sempre gosto de ler muita poesia, né? E leio, acho que, semanalmente, procurando sempre me atualizar, porque é uma forma de expressão que está em todos os lugares que tu achar, né? O que me interessar, assim, se eu achar a premissa interessante, aí eu pego e leio. O levantamento considera como leitor aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Nesse mesmo período, a média de leitura entre os brasileiros não chega a três obras completas. Entre as pesquisadas, a Bíblia aparece como a número um, seguida de perto por títulos de autoajuda e romances estrangeiros. Escritor com sete livros publicados, este jornalista garante que no Rio Grande do Sul o perfil do leitor é o mesmo. Em regra, são pessoas que buscam por leituras menos complexas. Há muitas pessoas que gostariam de ler e que não têm esse potencial desenvolvido, que não conseguem vencer um livro mais complexo. E aí acabam lendo ou livros mais simples ou até desistindo de ler, né? E se no passado, grandes escritores defendiam o tempo de duas horas como o ideal para a leitura, hoje talvez isso não passe de 20 minutos. Afinal, a velocidade da vida mudou, principalmente com a ascensão da era digital. A rede social permite que as pessoas escrevam, publiquem, busquem leitores, divulguem seu trabalho, divulguem seus livros. E isso, de certa forma, movimenta também o meio literário, movimenta o meio editorial. Amanhã é dia de finados, mas muita gente prefere visitar os cemitérios na véspera para homenagear, então, os seus entes queridos, que já se foram. Uma tentativa de fugir um pouco do movimento intenso previsto para o dia 2 de novembro. Cuidar dos túmulos é também cultivar lembranças e, quem sabe, compreender e aceitar melhor o ciclo da vida. Desde amanhã, já havia movimento em frente aos cemitérios. Muitos vieram hoje para se antecipar ao feriado. Seu Ítalo perdeu os pais há mais de 15 anos, mas as lembranças permanecem. O pai era retraído, quieto, a mãe era mais descontraída, falava mais. A mãe era imigrante, veio da Itália e o pai também. Dona Isolda também antecipou os cuidados com o túmulo da irmã. Ela costumava vir várias vezes ao cemitério ao longo do ano, mas restringiu as visitas por causa da insegurança. Uma vez eu estava botando flor aqui na minha irmã e teve uma correria aqui dentro, que nem sei, e um cara atrás de umas meninas. Então, aí eu saí ali, que é o portão, e pronto. Mas agora eles até têm ficado perto da gente, os que cuidam aqui do cemitério. Isso nos dias que eu venho, assim, pelo menos eu dei notar que eles têm ficado mais dando um apoio, assim. Eles não ficam pertinho, mas eles ficam olhando a gente. Entre as lápides que devem ser mais visitadas no cemitério da Santa Casa estão a do cantor Teixeirinha e a do líder Júlio de Castilhos. Uma das explicações para a tradição de reverenciar os mortos vem do ano de 998. Foi quando o monge francês Odilon de Cluny instituiu que a Ordem Beneditina deveria, sempre em 2 de novembro, homenagear os falecidos. Em Passo Fundo, na região norte, são oito cemitérios públicos. Por lá, está tudo preparado para receber mais de 40 mil visitantes no feriado. A reportagem é da UPF TV. Amanhã vai ser um dia de movimentação nos cemitérios. Isso porque é o dia de finados. E algumas famílias já adiantaram o serviço de limpeza. Quando a gente vem dar uma olhada, mais a limpeza mesmo, eu venho fazer uns dias antes dos dias de finados. Sim, a gente sempre vem, procura manter sempre limpo, né? Agora eu sempre venho uma semana antes para evitar deixar tudo para o mesmo dia. Está aí, olha, no que vira. A prefeitura também está auxiliando há mais de 15 dias com serviços de limpeza. Foi feita roçada, pintura, instalação de água e colocado banheiros químicos nos principais cemitérios, como da Veracruz, Petrópolis, Ribeiros e Santo Antônio. É uma equipe ordenada, de 20 a 30 pessoas, que tem um fluxo de uma rotina mensal, que atende a demanda da necessidade de cada cemitério. A demanda maior é justamente no mês dos finados, que daí todo mundo tem aquela preocupação da visitação. Então, movimenta em torno dos cemitérios mais ou menos umas 40 mil pessoas. Aqui em Passo Fundo, são oito cemitérios públicos. E é importante lembrar que a prefeitura faz a limpeza apenas nas áreas comuns. Quanto aos jazigos, é de responsabilidade dos familiares. E você sabe, né? Feriadão é sinônimo de viagem para muita gente. Não vai ser diferente nesta pausa de finados. A estimativa é de que pelo menos 45 mil pessoas deixem a capital pela rodoviária. Nas estradas, o fluxo também vai ser intenso entre hoje e amanhã. Cerca de 70 mil veículos devem passar pela BR-290 rumo ao litoral norte. E outros 40 mil são esperados em direção ao sul do estado. Para fiscalizar os motoristas e tentar controlar toda essa movimentação, uma nova operação, Viagem Segura, está em vigor desde a zero hora de hoje. E vai até a meia-noite de domingo. Feriadão é tempo de fazer atividades diferentes, mas tem coisa que não muda. Na tarde desta quarta-feira, a rodoviária de Porto Alegre já tinha enormes filas nos guichês. Na freeway, o movimento intenso era um prenúncio do congestionamento que está previsto para a noite de hoje. E os motoristas sabem que precisam ter atenção, embora nem sempre tomem todos os cuidados necessários. Eu levei infração de acesso de velocidade, tipo assim, limite de 80 para ser 86. A revisão do carro, com certeza, respeitando a velocidade estabelecida, cinto de segurança. Verificar se os pneus estão calibrados, se o estepe também está calibrado, óleo, água. Ah, é não beber. Velocidade controlada, essas coisas. Nos últimos 10 anos, 65% das mortes no trânsito no Rio Grande do Sul ocorreram em rodovias. As rodovias, por sua característica, elas incluem veículos com maior velocidade de deslocamento do que na média nas cidades. Além do que, nas rodovias no estado, a gente tem muitas rodovias em pista simples. Isso faz com que tenhamos veículos deslocando em velocidades altas em sentidos opostos. Então, em caso de uma colisão, a chance de haver feridos ou mortos é muito maior do que nas cidades. Neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal estará presente nos trechos mais perigosos das rodovias federais para tentar evitar acidentes. Mas só esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal não basta. É preciso também que o condutor faça a sua parte, que revise o seu veículo antes da viagem, que saia com a viagem planejada para chegar no horário, de repente sair um pouco antes, prevendo um fluxo grande, uma interrupção, um acidente ou mesmo um pneu furado, que ele não ingira a bebida antes de dirigir e que ele saia, de preferência, nos horários de menor fluxo. Assim, ele vai estar evitando acidentes e contribuindo para um trânsito mais seguro. A Prefeitura protocolou na Câmara de Porto Alegre um projeto de emenda à lei orgânica que autoriza regime de trabalho máximo de 40 horas por semana para os funcionários municipais. Hoje a jornada é de 30 horas, mas 86% dos servidores já cumprem as 40 horas. A medida faz parte de um acordo com o Sindicato dos Municipários e, se aprovada, terá validade para os novos concursos. Veja outras notícias no resumo do dia. Pelo 13º mês consecutivo, Porto Alegre manteve a cesta básica mais cara do país. O valor do conjunto de gêneros alimentícios aumentou 2,3% em outubro, fechando em R$ 446,87. Conforme o Diese, houve alta em seis dos 13 produtos pesquisados, com destaque para o tomate, banana e batata. No sentido contrário, ficaram mais baratos a farinha, o açúcar, o arroz e a carne. O Conselho Estadual de Trânsito regulamentou hoje a norma que aumenta de um para seis meses o tempo mínimo de suspensão da carteira para os motoristas que atingirem 20 pontos em multas no prazo de um ano. Somente em 2017, o Detran já instaurou mais de 24 mil processos de suspensão do direito de dirigir para motoristas gaúchos que atingiram essa pontuação. Balanço parcial da Secretaria da Segurança aponta a queda em 13 dos 12 indicadores de criminalidade no Estado. O destaque foi a redução pelo terceiro trimestre consecutivo dos latrocínios. O indicador caiu 28,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. A maior alta aconteceu nos índices de homicídio doloso, que cresceram 3,4%. Ainda hoje, Arteiramente Feliz, o projeto que melhorou a capacidade de aprendizagem em uma escola de passo fundo. E depois do intervalo, pequenos leitores marcam presença na Feira do Livro de Porto Alegre. E a gente volta em instantes. Pequenos leitores do presente e do futuro. A área Infanto Juvenil da Feira do Livro começou a funcionar lotada hoje lá na Praça da Alfândega, centro da capital. E as referências da internet acabam prevalecendo na escolha das obras. Também levam ao aprimoramento visual das atrações da feira. Corredor lotado e muito burburinho ao redor das bancas. A visitação de escolas na área Infanto Juvenil da Feira do Livro já começou intensa hoje. Os olhinhos curiosos procuravam novidades e também o livro certo. A Lilian queria acompanhar nas páginas impressas a youtuber que ela segue diariamente. Eu sabia que ela tinha o livro, só que eu não estava achando. Daí eu aproveitei para vir na Feira do Livro e comprei o vídeo dela, o livro dela. E agora não vem a hora de chegar para começar a leitura? Uhum. Aliás, para competir com o apelo das tecnologias na vida das crianças e jovens, os livros estão cheios de atrativos. Tem os personagens dos desenhos animados, o livro para os bebês no banho, fantoches para ajudar a contar a história e brinquedos. Vale até mágica para chamar a atenção e incentivar a leitura. Tinha duas esponjinhas em cima da mesa. Eu peguei uma e ele pegou a outra. E daí ele abriu a mão e disse para mim, abre a mão. E apareceu as duas na minha mão e a dele tinha sumido. E tu não entendeu como isso aconteceu? Não. Eu sempre, eu já vi algumas mágicas desse tipo, mas, nossa. Se bem que uma história bem contada costuma ser suficiente para a atenção dos jovens leitores. Por isso, pais e professores precisam ser grandes incentivadores. Tem vezes que eu pego da escola livros, eu levo para casa, eu leio. A Sônia Tânia, ela empresta os livros dela para a gente levar para casa. A gente faz um monte de coisa. O brasileiro lê pouco, né? Mas as escolas e os pais em casa é que tem que incentivar. E as editoras hoje estão, assim, colocando livros como atrativo. Os jovens são os leitores e também os escritores do amanhã. Pois a primeira sessão na Praça de Autógrafos da Feira foi de peso. 91 estudantes do Colégio Marista Irmão Jaime Biazus, da Vila Mário Quintana, autografaram seu primeiro livro. Pois, de uma tarefa de aula, muitos se descobriram poetas. Muita gente do terceiro ano não era interessada e descobrimos talentos, descobrimos gosto pela leitura e pela escrita também. Mudou o contorno de quem anotava. Atinge o ápice, alguns disseram. É o falar fajuto, não existe o topo. O que prevalece é a plenitude. São poemas muito pessoais, expressões das dificuldades, angústias, dos amores e sonhos destes alunos do terceiro ano, falando como encaram a vida e onde pretendem chegar. Não acho que existe o topo, mas sim etapas que tu vai transformando na tua vida e vai te transformando, fazendo feliz através dessas etapas. Não um topo que tu vai achar que vai chegar na felicidade no topo, mas não. São etapas que tu vai construindo a tua vida e a tua felicidade ao longo do tempo. E agora nós voltamos à Praça da Alfândega para ver como é que está o movimento neste primeiro dia da Feira do Livro de Porto Alegre. Carlos, a cerimônia de abertura já terminou? 91 expositores da área geral, 13 expositores da Infantil e 6 expositores da Internacional. São eles que fazem esse evento, são eles que fazem essa feira, esse grande evento conhecido em todo o país e que mescla a cultura, a leitura. A gente tem muita coisa para ver aqui hoje. Hoje é o primeiro dia da feira, obviamente. Olha só, o movimento está fraco ainda, a feira acabou de começar. Tem muita gente deixando a cidade em função do feriadão. Também tem um jogo, tem jogo ali no estádio do Grêmio, ou seja, muita gente também está indo para lá. Mas a gente vai falar aqui com as pessoas para saber o que elas têm de expectativa em relação à Feira do Livro. Deixa eu conversar aqui com um dos livreiros. Com licença, senhor, por favor, qual o seu nome? É Abel Pérez. Abel, qual a tua expectativa em relação à Feira do Livro? A expectativa esse ano é muito boa, apesar desse momento um pouco difícil que a gente está vivendo. Mas a gente tem muitas promoções, preços a partir de R$ 5,00 no balaio. Vai ter vários autores renomados na feira, muitas atrações na feira. Quais são os livros que tem aqui para o público? A minha área aqui é mais no setor espiritualista, autoajuda, crescimento pessoal, mas nos balaios é em promoções em geral. Senhor Abel, esses livros de autoajuda, que concluem espiritual, são os livros mais lidos, mais comprados no Brasil. O que o senhor acha? Por que esses livros são tão famosos entre os leitores? Talvez pelo momento que a gente está vivendo, né, que, digamos assim, o ser humano está procurando uma resposta para alguma coisa, mas o crescimento interior, né? Então, o pessoal procura bastante nessa linha. Tá certo, Abel. Muito obrigado. Boa feira para o senhor. A gente vai tentar conversar aqui. Opa, tudo bem com o senhor? Ao vivo para a TVE. Qual o seu nome? Vitor. Vitor, qual a tua expectativa com relação à Feira do Livro? Olha, aqui a gente sempre encontra livros muito bons, assim, coisas raras, coisas bastante atuais. É interessantíssimo, assim, um espaço, assim, cultural e que a gente pode aproveitar para levar para o resto da vida e para a família também. Vitor, esse ano o tema da Feira é Tempo para Ler Todo Mundo Tem. Quando tu tira o teu tempo para ler? Rapaz, quando eu estou viajando, quando eu estou de férias. Ah, eu não perco o tempo de ler, não. A leitura é obrigatória. Eu já estou com o meu livrinho comprado aqui e vou voltar. Já mostra para a gente. Olha, na verdade, aqui é um livro do... Isso aqui é mais para coleção, ó. Aqui é um livro do Minha Luta, do Hitler. Eu achei que estava proibido. Falaram agora que está havendo. Eu vou levar para ver o que o cara fez que convenceu tanta gente a fazer tanta coisa ruim. É uma curiosidade pessoal minha. Tá certo, Vitor. Muito obrigado e boa feira. Obrigado, obrigado a vocês. Valeu. Vamos conversar com mais gente, só um pouquinho. Com licença. Qual o nome do senhor? Não, ó. Tem gente tímida na feira, não quis conversar, mas a gente vai continuar. Deixa eu ver aqui. Vem, vem com a gente. Oi. Oi, senhora. Com licença, eu vivo para a TV. Olá, hein? Quais são as expectativas da senhora para a Feira do Livro? Que tu repita que eu não te ouvi. A gente pegou de surpresa, né? Quais são as expectativas da senhora para a Feira do Livro? Ah, é sempre um prazer, né? Eu espero que seja como todos os anos. Sempre renovador e interessante. Vamos lá. Bom, o tema da Feira do Livro esse ano é Tempo para Ler, Todo Mundo Tem. Eu quero saber quando a senhora tira o seu tempo para a leitura. Ah, sempre que eu posso. Em qualquer segundo que eu tenha extra para ler. É sempre para ler. Certo. Então, boa feira para a senhora, viu? Tchau. Gente, a gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá certo, Carlos. E a gente continua aqui falando sobre Feira do Livro. Vamos falar da patrona dessa edição do evento. É a quinta mulher a ocupar o posto. Sua estreia na literatura foi em 1990, com o romance A Valsa da Medusa. É vencedora de diversos prêmios literários. E sua última obra, lançada neste ano, A Ponta do Silêncio, fala sobre um tema muito atual. A violência doméstica. Nesse primeiro dia de feira, nossa equipe bateu um papo com a Valesca de Assis. Não quero ser célebre nem grande. Quero avançar, mudar, abrir meu espírito e meus olhos. Recusar ser rotulada e estereotipada. O que conta é liberar-se por si mesma. Descobrir suas próprias dimensões. Essas palavras são da escritora britânica Virginia Woolf. E são a referência para o começo da nossa conversa com a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre, Valesca de Assis. A gente precisa ainda dessa valorização e essa dimensão da mulher na literatura. É, eu, ao receber da Cíntia, vamos dizer, hoje vai ser um fato inédito. Eu atribuo isso ao progresso das mulheres, que ele foi constante. E nós demoramos muito para nos tornarmos sequer personagens da literatura, quanto mais autoras. Então, eu acho que agora vai ficar mais equilibrado. É uma luta que tem que continuar, porque a literatura é transformadora, mais do que qualquer outro conceito. Porque na literatura há espaços para o leitor aderir, então ele também pode se transformar. Então, temos que estar nesses âmbitos. O Felipe Robote diz que escrever também é colocar um personagem em conflito. Eu já aproveito para falar do teu último livro, que é Uma Mulher Que Sofre Violência Doméstica. Tu comentaste que tinha algumas ocasiões que demorou um tempo para ser escrito, né? O porquê. E é um tema aqui que acaba calhando num contexto bem atual, né? Pois é. É verdade. Eu demorei 13 anos e pouco, mas não foi só porque o livro era muito forte. Foi também porque eu tive que, enfim, exercitar a função de avó, de mãe e tal, né? Mas eu sempre ficava colada ao livro, porque eu sabia que esse era um livro que eu queria escrever. Então, a literatura não se contenta assim com uma coisa pequena da gente, quer dizer, quando tu está muito cansado e tal, não sai nada. Então, tu tem que esperar um momento de, a não ser que a pessoa seja um gênio, né? Mas um escritor normal, tu tem que esperar a hora em que tu esteja o melhor de ti. Esse livro, desde que eu vi uma notícia de jornal em que insinuava aquela primeira cena só, depois foi ficção, eu sabia que eu tinha que escrever esse livro. Porque eu intuí que era uma, não essa violência escrachada, mas uma violência de todos os dias. Onde um destrói o outro aos pouquinhos, com palavras, com olhares, com objetos que ele não gosta e troca por outros, sem respeitar que a outra pessoa que escolheu, que era importante para ela. E essa violência ninguém vê. E como é também a Valesca leitora, né? Tu gosta de vir para a feira, tem aquelas bancas favoritas, como é a tua rotina na feira? Sempre vim, desde que eu moro em Porto Alegre, eu vim para a feira. Já na nona feira do livro, eu ganhei um concurso de redações da escola. Então, para mim, a feira do livro é a melhor época do ano. Eu, atualmente, eu estou lendo muitos escritórios portugueses, já de uns anos para cá, e os africanos, porque eles são muito bons, eles têm uma linguagem muito bonita e tal. E muitos, os colegas daqui, todos que lançam, a gente se comunica, muitas vezes a gente lê os originais. Há pouco tempo tu comentaste que a feira também é uma resistência, né? O porquê? É, isso vai ser, inclusive, o meu discurso vai ser todo baseado nesse tópico, nesse ponto. Porque tanto para a Câmara do Livro é uma feira de resistência, quanto para nós, escritores. Porque os programas de leitura, que são o grande benefício da literatura, eles acontecem o ano inteiro. Com a compra de livros, com a ida dos escritores. Depois os alunos do município, do estado, vêm à feira e muitos ganham bônus para comprar um livro. E isso está muito desidratado, atualmente, está muito difícil. Então, nós vamos resistir em tudo. Falar em resistência, né? TV Pública também, uma certa resistência e firme aqui na feira, né? Para ti, é uma resistência também, a gente também está trabalhando e seguir também pela cultura e pela educação. É, eu até sou num grupo que luta por essas fundações. E, assim, é um absurdo. Eu acho que isso que nos cansou, que nos pegaram em pontos vitais, assim, né? Quando a gente conseguiu progressos, como ter uma TV pública, tanto aqui como em nível nacional, que era livre, né? E, de repente, vamos terminar com isso. Então, são questões ideológicas que... Eu sei que a história é cíclica, né? Mas a gente tem que resistir contra isso e que não querem cidadãos críticos. Então, vamos deixar eles acomodados, eles ignorantes e tal, né? Paulo Freire já dizia isso muito bem, né? Ele foi sempre o nosso mestre e sempre será. Então, a resistência vai continuar. Eu acho, assim, que já se conseguiu muitas vitórias. Muitas mesmo. Claro, pode que não dê nada certo, mas a resistência vai ter um valor extraordinário para um outro momento em que... Talvez a gente tenha que recomeçar, né? Espero que não. Muito obrigada aí e uma bela feira para ti. E viva a TV, Ana. E viva a feira também. Está aí a entrevista com a patrona da Feira do Livro de Porto Alegre. E, diante da falta de uma biblioteca, uma escola de passo fundo na região norte teve a ideia de criar ambientes de leitura para os alunos. Ao longo de todo o ano, eles se envolvem com os projetos de criação literária dentro e fora da sala de aula. A paixão pela literatura foi só aumentando até que, neste ano, botaram em prática um antigo sonho. Uma Feira do Livro. De longe, já dá para sentir o clima de festa do livro e da leitura. Esta é a Escola Municipal Romana Gobi, que fica no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo. E, de cara, se percebe alguns personagens da literatura brasileira ganhando movimento no pátio da escola. Nesse espaço, produções literárias escritas pelos próprios alunos estão disponíveis para venda. Também um ambiente de troca de livros. Olha quantos à espera dos cerca de 200 estudantes leitores da escola. Aqui, a trupe da literatura da Biblioteca Municipal atrai o público escolar com música e contação de histórias. E os alunos não ficam de fora das apresentações. Essa turma do primeiro ano preparou uma representação da canção Aquarela do músico e compositor Toquinho. A gente adora, a gente fica feliz quando a gente canta aquarela. Essa instituição de ensino não possui biblioteca. Por isso, ao longo do ano, realiza projetos e ações de estímulo à leitura. E desta vez, se mobilizou para organizar a primeira mini-feira do livro. Engajamento geral de alunos, funcionários, professores e alguns parceiros que trouxeram obras com preços bem acessíveis. O espaço da biblioteca é muito importante para que o aluno tenha contato com o ambiente, com o livro, com a leitura, com a magia que ela proporciona. Então, como a nossa escola não tem a biblioteca, a gente faz outras ações. Por exemplo, nós temos o projeto Sinal Verde para Leitura, que toda semana é parado um minuto para fazer uma leitura de um livro que eles escolhem numa cesta especial. Fora isso, eles têm o carrinho da leitura, que a biblioteca vai na sala de aula, que é uma troca de livro também, semanal, às vezes quinzenal, que o aluno também pode fazer leitura do livro da sua escolha. E o objetivo da feira é de aproximar os alunos, tanto com os livros que eles mesmos produziram num projeto do ano passado, quanto na troca de livro. Teve convidado especial na feira, o Rani é natural de São Paulo, mora há quatro anos em Passo Fundo e tem dois livros publicados voltados à literatura infantil e juvenil. Sempre estudou em escola pública e ele foi o autor que veio para dar autógrafo e bater um papo com as crianças sobre a importância de ler. Um imenso carinho, né, de falar sobre literatura, falar sobre os meus livros também, A Vó Virou Criança e Meias Frases, que trata a questão da ressignificação de memórias efetivas e o maior incentivo é impulsionar as crianças para elas terem mais interesse em leitura, escrita. É ótimo, porque tem escolas que acabam por não proporcionar isso e a nossa está fazendo um bom trabalho fazendo isso, né, trazendo a leitura para os alunos e coisas do tipo. Sempre existe um livro para cada leitor. A grande proposta é descobrir aquele que faz a cabeça de cada um. Muitas pessoas não se interessam pela leitura e às vezes elas só não acharam o livro certo para se interessar. Em greve há 28 dias, os servidores municipais fizeram uma manifestação hoje em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Eles protestam contra o parcelamento de salários e contra projetos de lei encaminhados pelo Executivo à Câmara de Vereadores. Um deles foi tema de reunião nesta quarta-feira. Confira em mais um resumo de notícias do dia. Sem representantes do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, a Prefeitura realizou hoje a primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre o DEMAI. O encontro fechado foi conduzido pelo Vice-Prefeito Gustavo Paim, com a participação de vereadores da Base Aliada e independentes. Eles discutiram o projeto de lei que, segundo a Prefeitura, prevê o ingresso de recursos privados no DEMAI. Já os servidores afirmam que a proposta é uma forma de privatização do serviço. O Comando Militar do Sul realizou hoje a cerimônia de encerramento da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. A solenidade aconteceu no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre, e contou com representantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Mais de 37 mil militares das Forças Armadas atuaram durante os 13 anos de missão no país da América Central. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este feriado. E ainda, a criatividade e aprendizagem através da pintura na escola. É daqui a pouco. O combate de pragas em residências, com a chegada do calor, aumenta a incidência de insetos e baratas. Uma das alternativas é a dedetização. Veja na reportagem da UPF TV. Estamos próximos da estação mais quente do ano. E com a chegada do calor, aumenta consideravelmente a incidência de insetos nas residências. Os principais invasores são as baratas, seguidas dos mosquitos e pernilongos. Nessa época, começa a surgir a barata e elas começam a sair do esgoto e começam a voar e tal. E a entrar nas casas e o pessoal quer fazer o controle. Só que para chegar nesta fase, primeiro é feita uma avaliação do lugar. Para a família ou o morador tomar algumas providências. Retirar a escova de dente, toalha, papel higiênico, as roupas de cama no quarto. Cuidar na cozinha, por exemplo, não ter nenhum utensílio, prato, nada exposto. Tudo fechado dentro de gaveta, guardado e tal. Bem protegido, porque a gente está passando um veneno, um inseticida. Então tem que ter essa proteção. Para o trabalho, esta empresa usa esses equipamentos que funcionam à bateria. Isso faz uma aplicação mais dinâmica e ágil do inseticida. As roupas têm tempo de duração de no máximo 30 aplicações. Depois, são descartadas para uma empresa responsável. E quanto ao inseticida, o utilizado é este, um piretroide. São cápsulas microscópicas, imperceptíveis a olho nu. E que depois de espalhadas, se impreguinam no inseto. O inseto que sentar em cima, ou caminhar por cima desse, vier voando, ou sentar, ou caminhar e tal, ele vai morrer. Vale para as aranhas também. Vale para as aranhas também. Vai entrar em contato direto com o inseticida e vai morrer. Já para os roedores, a equipe monta armadilhas como esta. O porta-isca fica na residência ou empresa e é trocado a cada sete dias. O rato entra, come o veneno e morre em torno de cinco dias. O sistema é seguro, sem risco de acidentes para quem habita e quem manuseia a isca. Já em relação ao inseticida, a recomendação para voltar à moradia depende de alguns critérios. Se as pessoas são pessoas normais, normais quer dizer que não têm alergia, rinite alérgica, bronquite, asma, qualquer doença respiratória, tá? Quatro horas depois já podem entrar na casa. Pessoas que não são consideradas normais, que têm esses itens que eu acabei de citar, vão entrar só no outro dia. Então, 24 horas depois que eles vão entrar na casa. A aplicação dentro de casa dura de três a seis meses. Do lado de fora, vai sempre depender do tempo. Por isso, recomenda-se aplicar em dias secos. Para ter eficiência, é necessário fazer a dedetização uma vez por ano. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo aqui no Panorama. Então, vamos ver no mapa como é que vai ser o nosso feriado de finados. Como vocês podem ver, a quinta-feira ainda vai ter predomínio de sol em todo o Rio Grande do Sul. Só lá na fronteira oeste mesmo é que há chance de chuva. Mas é uma chuva que só deve começar à noite. E as temperaturas vão subir. A máxima pode chegar aos 29 graus em Alegrete e aos 30 graus em Santa Rosa. Dia quente também em Porto Alegre, onde os termômetros variam dos 14 aos 27 graus. Na sexta, o tempo muda. A chuva vai se espalhar por todo o estado e só deve ir embora no domingo, quando começa a limpar na metade oeste. Vamos falar de educação. Uma educação que busca desenvolver a imaginação e também estimular a sensibilidade. Essa é a proposta de um projeto feito com crianças que têm dificuldade de aprendizagem e que precisam de inclusão em uma escola municipal de passo fundo. É o tema de hoje do quadro Cidadania. Nós reunimos as crianças uma vez por semana intercalando as turmas e fazemos releituras de obra de arte em pintura em tela, com pintura em tela. Mostramos os quadros, os artistas e aí a partir daquilo ali as crianças fazem releituras daquelas obras. Que tal uma cena onde os coadjuvantes se tornam os atores principais? Essa é a proposta do projeto Arteiramente Feliz. O olhar é atento, os ouvidos ligadinhos na professora. Depois é só soltar a imaginação e deixar o resultado na ponta do pincel. E aqui na aula de pintura o que vocês fazem? Pintar com tinta, colorido. A gente se diverte, eu gosto porque a gente pinta, tipo a gente sente uma artista. Nas aulas do projeto o encontro é com obras de artistas renomados, como Tarsila do Amaral. A partir daí, eles passam a conhecer a história da obra e também do artista. Tem céu, tem rio, tem casas, tem árvores. A escola municipal Daniel Dipe tem 600 alunos. Esse projeto é desenvolvido com 25 crianças dos segundos e terceiros anos, com dificuldades de aprendizagem e estudantes de inclusão. Mas já deu tão certo que outras turmas também resolveram fazer da arte mais um aliado para a aprendizagem. E com o objetivo de que essas crianças coloquem para fora outras habilidades, para eles se conhecerem, para os professores saberem trabalhar com outras habilidades que essas crianças têm. O projeto deu muito certo. Deu muito certo. Três meses de projeto, você vê a diferença que os alunos estão de comportamento, de nota, de integração social. O projeto começou neste semestre e além das releituras de obras em papel, já são 16 pinturas em telas, que ganharam um espaço e uma exposição feita para toda a comunidade escolar. O assunto em destaque no panorama de hoje é a Feira do Livro de Porto Alegre, que começou nesta quarta-feira. Só que muita gente diz não ler por não ter tempo. Se esse é o seu caso, te convido para dar uma olhadinha nesse vídeo. É um institucional da Feira do Livro de Porto Alegre que busca estimular o hábito da leitura. A tensão vai aumentando, aumentando. Os livros vão caindo da estante até que você se dá conta de algo bem simples. Vamos acompanhar. É isso aí. Tempo para ler, todo mundo tem. Esse é o tema da Feira do Livro deste ano. E agora, então, a gente volta a falar com o repórter Carlos Fogt, que está lá na Praça da Alfândega. Carlos, é contigo. Gente, será que todo amante de leitura também é amante da Lua? Olha, talvez essa resposta eu encontre aqui nessa fila, nesse pessoal, que veio para a feira não só por causa dos livros, mas também para conseguir observar a soberana da noite. Isso é possível porque o pessoal da PUC improvisou aqui no meio da rua um observatório astronômico. E o responsável está aqui do meu lado, o Marcelo. Marcelo, eu quero que tu responda para a gente. Por que é legal mesclar essa questão de ver a Lua com a leitura? Bem, a astronomia é um tema que sempre nos chama atenção. E o Observatório da PUC tem como principal proposta aproximar o público interessado dessa grande curiosidade que hoje em dia nos é o céu. E a Feira do Livro é um momento onde a gente consegue trazer ao público, num evento tão importante para a nossa cidade, onde as pessoas circulam, existe, digamos, essa vontade de conhecer um pouco mais. E seria bem interessante trazer, se conhecer um pouco mais com a Lua, apresentada aqui na Feira do Livro. Vocês ficam até que horas hoje? Até o fechamento da feira, né? Ficamos aí até as 20h30. Infelizmente, a atividade acontece somente na data de hoje, porque elegemos essa soberana da noite como o nosso aspecto principal, né? Que é a Lua. Contudo, essa ação feita pelo Observatório da PUC tem como principal objetivo convidar ao público uma visita ao nosso Observatório lá no campus da PUC. O Observatório, ele fica no prédio 8, sexto andar. A atividade já é gratuita. E o telefone para contato e maiores informações é 3353-4436, sempre a partir das 17h. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pela tua participação. Tá bom? Obrigado, Marcelo. A gente vai agora conversar com alguém que já viu a nossa grande Lua. Peraí. Com licença. Oi, menininho aqui. Ao vivo para a TV, o que tu viu agora? A Lua. E como a Lua é? Branca. Tá certo, obrigado, viu? Gente, experiência de uma criança, mas todo mundo tem a sua. Então, ó, Feira do Livro, que começou hoje, vai até o dia 19. Não dá para perder. Até mais, Dalva. Até mais, Carlos. A Lua é branca, é isso aí. E assim a gente encerra o panorama de hoje. A seguir, você assiste o debate TVE, que discute a licença paternidade. Uma boa noite e ótimo feriado a todos. A Lua é branca, é isso aí. A Lua é branca, é isso aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto